Oi, somos a Turma da Floresta. Se tiver um problema, puxa a alavanca, a fumaça sinaliza e chegaremos num piscar de óleo. Turma da Floresta ao Resgate. Uma aventura musical. Ôm, ôm, Miguel, você está pensando ôm, você está pensando ôm, em banana? Não, sim, amigo sapobom mágico. Muito bom, bravo, bravo. Todo mundo pode conseguir isso com concentração. Patrícia, você quer tentar? Faz do jeito que eu ensinei. Ôm, quem quer que eu leia seus pensamentos? Eu quero. Tenta adivinhar o que eu estou pensando, Patrícia. Está pensando que telepatia não existe, não é verdade, Gilbert? Acertou. Como você adivinhou? O dever chama, amigos. Turma da Floresta. Ao Resgate. Abra. Oi, Salvador. O que o traz aqui? Ô, Maurício, estou desesperado. Perdi o Octave. Ah, perdão, mas você perdeu quem? Octave, meu amado irmão mais novo músico de nossa família. Resolveu sair pra caçar o tesouro sozinho. Isso é um desastre. Ah, de que tesouro está falando? Estou falando do gigantesco Wolfgangus. Permita-me explicar. Muitíssimo tempo atrás, nosso orta-tra-tra-tra-tra-tra-tra-avô Wolfgangus, um magnífico compositor, escondeu um gigantesco e incrível tesouro na famosa caverna Agulha de Tricô. Um tesouro? Isso é maravilhoso? E por que está preocupado? Porque o tesouro é protegido por testes musicais muito difíceis e incrivelmente perigoso. Eu tentei convencer Octave de que ele não estava preparado para tamanha aventura, mas ele não aceitou. Ele simplesmente foi. Tá bom, não se preocupe. Vamos achar seu irmão. Vamos para a Agulha de Tricô. Essa aqui é a batuta de minha irmã, Octave. Ele nunca a larga. Alguma coisa terrível deve ter acontecido. Ânimo, Salvador. Venha, vamos levá-lo até ele. Oh, céus. Eu aposto que esse lugar está cheio de aranhas. Três túneis. Não tem outra escolha. Vamos ter que explorar um por um. Cogumelo engraçado. Miguel batem nele. Cogumelo gostar de Miguel bater. De bater, bater. O que está fazendo, Miguel? Isso não é hora de se divertir. O que fazem aqui esses caranguejos? Caranguejos fazer música com Miguel. Repita com os caranguejos. Do que está falando, Salvador? Repita com os caranguejos. É o título da primeira sinfonia de Wolfgangus. Esses caranguejos me fizeram lembrar disso. Deve ser algum tipo de pista que Wolfgangus deixou para trás. Miguel, siga o ritmo dos caranguejos. Ok. Parece que estão aplaudindo. É claro, deu certo. Olha, estão mostrando o caminho certo. Venham, vamos segui-los. Parabéns, Miguel. O que é isso? Estamos presos. Salvador, qual é o título da segunda sinfonia do seu ancestral? O Cristal canta oito vezes. Júnior, você também não. Estamos numa missão, filho. Não é hora de brincar. Não, Maurício. O Júnior não está brincando. Ele acabou de nos dar a solução. O Cristal tem uma fantástica ressonância. Escutem. Só preciso encher essa taça com um pouco de água e depois eu molho o dedo nela. Então vou passando pela borda. O Cristal vibra e em função disso produz um som agudo que ressoa. Botando mais água, o som muda de tom. Segundo a sinfonia de Wolfgangus, o Cristal sempre canta oito vezes. Então... É isso. São as oito notas da escala musical. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Agora só precisamos fazer as taças cantarem. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ah, cadê o dó? Ah, salvador! Ah não, a culpa é minha. Estamos arruinados. Disse bem, Júnior. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Parabéns, amigos. Muito bem. Dessa vez, tenham cuidado onde pisam para não... Ah, 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 não. Foi mal. Bem, ainda estamos presos. Ah, deixa comigo. Amigos, a situação mudou para pior. Matrícia, concentre-se, eu vou virar espetinho. Cuidado, é uma banana. Porcaria. Matrícia, a banana é amarela. Ela não vai conseguir sozinha. Eu vou ajudá-la. Matrícia, siga as minhas ordens. Mais forte. Nem tanto. Vai rápido, Matrícia. Matrícia! Ai, minha irmã, quinha. Eu falei que não era para ir tão rápido. Ai, eu não vou poder te ajudar daqui de baixo. A intenção é essa. Ah, você venceu. Eu vou ficar quieto. Mas olha, você tem que se esforçar mais. Adeus, minha irmã. Não até nunca mais, turma da floresta. Cuidado, foi aí que errou da última vez. Parabéns, Matrícia. Você nos salvou de virarmos espetinho. E a mim ninguém agradece. Escutem, ouça uma música. Oh, então era esse o fabuloso tesouro. Um majestoso órgão. Vamos tentar chegar mais perto com cuidado. Pode ser uma armadilha. É o Octave, meu irmão. Octave, estou aqui. Salvador, não vá embora, Salvador. Ele vai te pegar também. Mas do que está falando? Ele, ele me seguiu pelo caminho e me obrigou a trazê-lo até o tesouro. Eu não queria. Quem ousa interromper a gloriosa música composta para o grande Vladimir? Vladimir? Ei, Vladimir, liberte o Octave agora mesmo. Ah, a turma da floresta, atrapalhando meu caminho para o destino final. Guardas, ataque desorientador. Lamento, meus amigos. Morris, acorde. Vladimir, solte-nos, senão terá que enfrentar a fúria do grande tigre guerreiro. Eu imploro, solte-me, irmão. Agora que o tesouro pertence a você. Forra de questão. Preciso da música à altura de minha grandeza. E para isso, preciso do órgão. E também do seu irmão. Esta música me tornará mais bonito, mas brilhante, mas bem-sucedido, mas eu... Covarde, usou o Octave para passar pelas armadilhas musicais. Já chega! E agora, admirem seu mestre em todo o seu esplendor. Octave, sinfonia para um gambá de coração mau. Ele não sabe cantar. Estamos fazendo telepatia. Sabe o que eu estou pensando? Não. Na verdade, eu estava sorrindo porque você estava sorrindo. Bom, eu vou explicar o plano. Vladimir, estamos tão impressionados com a sua grandeza que gostaríamos de cantar uma pequena canção para você, a capela. Eu sabia! Meu incrível encanto derrotou vocês. E o grande Vladimir agora permitirá que vocês cantem uma área para ele. Pronto, turma da floresta, preparar. E... Mais para lá. E agora, é hora de encarar a música. Oh, mentirosos! Guardas, defendam seu mestre! Vamos dançar! Octave, eu venho para salvar-te. Mas, mas, mas não! Guardas! Guardas! Não sobrou nenhum. Meu fiel Igor, fuja, fuja, mas com estilo. Octave, sinfonia para a fuga para um novo mundo. Você ouviu, chefe? Sarei, eu toco. Você não vai escapar assim, Vladimir. Banzai! Conserto para dois bilhões! Conserto para dois bilhões! Aguenta aí! É minha batuta preferida, irmão! Obrigado, Salvador! Pedro, mano! Que bom ver vocês juntos de novo. Sim, graças a vocês. Esperem, me sinto altamente inspirado.